É que vaqueiro também ama Eu vou pra esse lado aqui agora Vaqueiro manda flores Tomem ver filme de amores Deixa eu te amar, bebê Dorme comigo hoje Puxa na pegada do raqueiro Desculpa ignorância do meu tom de voz Desse jeito do mar, trago lá de nós Não é minha intenção, a sua está roceiro É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, vou dar sua opinião Garota em pouco tempo, você vai saber É que vaqueiro também ama É que vaqueiro manda flores Tomem ver filme de amores É que vaqueiro também ama É que vaqueiro manda flores Tomem ver filme de amores Deixa eu te amar, bebê Dorme comigo Vai na ventaneira Adorei Eu me me passou Ei, desculpa ignorância do meu tom de voz Desse jeito do mar, trago lá de nós Não é minha intenção, a sua está roceiro Essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, vou dar sua opinião Garota em pouco tempo, você vai saber É que vaqueiro também ama 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 Deixa eu te amar, moçador É nós que manda hoje, bora pra cima Chama o negócio, vai É na pegada do RAC A CIDADE NO BRASIL